Eu já fiz 4 mil reais em 3 dias como afiliado, comprando stories de micro-influenciadores no Instagram. Mas calma, eu já trouxe esse vídeo aqui no canal pra vocês. Só que este vídeo em específico, ele é mais completo, pois eu vou mostrar toda a estrutura completa pra vocês. Vou entregar também documentos e tudo que você imaginar. Você vai apenas copiar e colar, e por fim, fazer a sua venda. Essa é a forma mais rápida de você ganhar dinheiro na internet hoje como afiliado. E você terá em mãos um produto e estratégia validada pra você sair desse vídeo aqui aplicando e já ganhando dinheiro. E fica no vídeo até o final que tem um bônus exclusivo pra quem ficar no vídeo até o final. Então fica e já deixa o like e se inscreva aqui no canal. Mas Caio, por que ninguém fala sobre essa estratégia aqui no YouTube? Porque é muito mais fácil dizer que apenas o tráfego pago faz milagres. Mas a verdade é que esses caras só querem te vender um curso por trás e te manter na corrida dos ratos. Quem tem audiência tem dinheiro. Por isso, eu insisto na verdade e trago para todos que o mercado de anúncios com influenciadores é o que deixou todos os players milionários. Inclusive eu. E o próximo será você. Porque o custo é muito baixo. É muito barato você contratar um micro influenciador pra começar hoje e vender rápido. Então saiba que você vai sair desse vídeo aqui vendendo e muito rápido pela Keyify, pela Cacto, pela Hotmart, em qualquer plataforma. Então o primeiro passo que você vai fazer é digitar cacto.com.br, criar uma conta, colocar seu nome e e-mail bonitinho. Depois que você criar a conta, você vai voltar aqui no YouTube, clicar no link da descrição, vai clicar no link da Cacto pra você se afiliar ao produto validado. Eu vou deixar dois links de dois produtos validados com a estratégia passo a passo aqui. Então fica comigo até o final deste vídeo. Depois que você já criou a sua conta aqui na Cacto, você vai clicar aqui em produtos, minhas afiliações e estará aqui o produto. Como o produto ele é meu, ele fica aqui em meus produtos mesmo, tá? É isso aqui ó, primeira venda em 24 horas. Então eu vou deixar esses dois produtos pra você poder se afiliar. Só que eu recomendo que você faça um estudo também ali do avatar do cliente final que vai comprar o produto desse micro influenciador. Você pode fazer o estudo. Se for mulher, você pode, por exemplo, ir mais pro lado de blogueirinhas, né? E pode vender, por exemplo, um aplicativo de figurinhas pra colocar nos stories. Ou melhor, eu sei que todo mundo quer ganhar dinheiro. Isso também você deve concordar. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Pode perguntar pro seu pai, pro seu avô, pro seu papagaio, pro seu tio, pro seu cachorro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Então de fato a gente vai oferecer um produto de ganhar dinheiro, de renda extra. E isso é tiro certo. Então vamos divulgar o primeira venda em 24 horas, porque ele é um produto barato. E todo mundo quer ganhar dinheiro. E ele ensina a ganhar dinheiro, tá? Sem aparecer, enfim. Tem bastante estratégias dentro do P24. Eu atualizei. Agora ele é o 3.0. Todo regravado, todo bem feito, ok? Olha só, esses aqui são os meus produtos, tá? O primeira venda em 24 horas, ele está aqui ó. Mas minha vitrine tá tudo aqui. E vocês podem se afiliar a todos. Então quem compra o P24, compra os outros também. Então ó, clicando em cima dele, só pra você ver que ele realmente é bom. Porque você precisa saber o que você vai divulgar também. Então tá aqui ó, bem feito. Aqui ó, vou clicar aqui na primeira aula. Eu gravei tudo no estúdio, bem profissional, tá? Tá tudo bem feitinho aqui. Show de bola. Então é este produto que você vai divulgar. Caio, eu não quero divulgar esse produto, beleza? Você pode criar o seu próprio produto, ou se afiliar a outro produto. E pegar a mesma estratégia que eu vou passar aqui pra vocês. O outro produto que vocês têm a opção de divulgar é o Figurinhas Copy. No caso, é um aplicativo. Que é esse aqui, eu já mostrei aqui no canal pra vocês. Porém, vai ter toda a estratégia pronta pra vocês poderem divulgar ele também. E é esse produtinho aqui ó. Que é pra blogueiras, no caso, né? Aí você pode pegar e se afiliar também, de boa. Agora vamos fazer uma continha de padaria aqui. O P24 você recebe 10 reais de comissão, mais ou menos. Se você pagar 20 reais pra esse micro influenciador, Caio, é tão barato assim mesmo o micro influenciador? Sim, eles não sabem cobrar. Porque eles nunca fizeram isso. Então é você que vai chegar lá e vai dar a proposta pra ele. Porque esse micro influenciador pode ter 500 mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil seguidores. Quanto menor a quantidade de seguidores, eles não sabem cobrar. Eles não fazem isso normalmente. Na verdade, eu acho que nunca fizeram isso na real. Então, você vai pagar 20 reais ali pra fazer a divulgação. E se você fizer 3 vendas, que é muito fácil, porque é apenas R$19,90. É muito barato esse curso. Pô, 3 vendas você pode ganhar de 30 a 60 reais. Caio, mas por que de 30 a 60 reais? Porque tem o order bump. Eu vou te mostrar aqui na prática, porque vai ficar melhor. Olha só, esse aqui é o primeiro a venda em 24 horas. A página dele tá aqui. E as pessoas vão comprar este produto. E quando elas clicam pra fazer o pagamento do curso, tem o order bump. Aí a pessoa vai clicar e vai adicionar. Então aqui ó, R$19,90 mais R$19,90. Ele pode adicionar também o grupo de network mais suporte. E você pode ganhar mais R$10,00 aí. Então é entre R$30,00 e R$60,00 que você pode ganhar com 3 vendas. Agora, se esse micro influenciador fizer 6 vendas, por exemplo, que não é difícil, tá? Não é difícil. Você vai ver como que vai funcionar. Você pode fazer entre R$60,00 ou R$120,00. Que é dobrando, né? Apenas pagando R$20,00. Pô, imagina você pagando R$20,00 e recebendo R$60,00. Você mais que dobrou o faturamento. Aí é só você buscar por mais micro influenciadores. Que no vídeo de hoje eu vou explicar e te mostrar como encontrar. E é super simples. Aí imagine que você feche 1 ou 2 micro influenciadores por dia. Que é pouco. Você pode fechar muito mais. E você vai tirar ali R$60,00, R$100,00 por dia. Você consegue. E R$100,00 por dia você sabe que dá R$3.000,00 no mês. Aí você só vai escalando cada vez mais. Mas antes da gente começar o tutorial. Você precisa criar uma própria estrutura de afiliado profissional. Caio, por que isso? Porque se você for anunciar. Seja no Facebook Ads, no Google Ads. Ou se você quiser instalar Pixel. Se você realmente quiser ser profissional. Você precisa ter sua própria estrutura. Para isso a gente pega essa URL da página de vendas. Está vendo? Essa URL é minha. Eu sou o dono dela. Você precisa ter a sua própria URL. Para você realmente ser um afiliado profissional. E para isso você vai digitar aqui. Copi.i. E vamos clonar essa página na nossa URL. Então você vai clicar aqui em acessar. E vai criar uma conta. Aí você vai colocar o seu nome, sobrenome, endereço de e-mail e senha. Como eu já tenho uma conta. Eu vou estar logando dentro dela. Para você clonar a página é bem simples. Só você clicar aqui em clonar página. Clonar nova página. Aqui você vai colocar o URL do site que você quer clonar. Lembrando que esse site clona qualquer página da internet. Qualquer produto. Cola o URL aqui. Seleciona um domínio gratuito. E aqui você dá o nome para a sua página. Vou colocar aqui teste vídeo. E vou colocar aqui clonar. Pronto. Automaticamente já clonou a página aqui. E você pode até editar ela também se você quiser. Fica bem show. Você pode trocar o link que é o principal. Você precisa na verdade editar a página. Desculpa. Porque você precisa colocar o seu link de afiliado. Então você pode descer aqui embaixo. Você vem aqui. Desce até o botão de compra. Está vendo aqui? Garantir maior vaga. Aqui você vai editar o link. Então você volta lá na Cacto. Pega o seu link de afiliado aqui. Primeira vez em 24 horas. Links. Você vai pegar o checkout. Então eu vou pegar aqui. Checkout. Copia. Está vendo aqui? Escrito. Checkout. Beleza. Agora você volta aqui. Volta lá no editor. Clica aqui em satisfeito. E troca esse link aqui. Pelo seu link de afiliado. Clica em salvar página. Feito isso. Você pode ver a página aqui. Bonitinha. Mas volta tudo aqui. Vai ficar melhor. E o seu domínio é este aqui. Quando você clicar em cima. Já vai ter clonado a página. Já vai estar clonado no caso. E olha só. Está aqui. Bonitinha. Clonada. O seu próprio URL. Está vendo aqui? A sua própria URL. Descendo aqui embaixo. Já vai para o seu link de afiliado também. Clicando aqui em cima. Vai para o seu link de afiliado. E isso é perfeito. Maravilhoso. Agora você tem a sua própria estrutura pronta. Então agora tudo que você precisa. É deste link aqui. Tá bom? Este link que você vai mandar. Para os micro influenciadores divulgarem. Então eles vão para essa página. Vão clicar no link. Enfim. Vão fazer a compra. Você pode enviar também para o checkout. Se você quiser. Mas eu recomendo que seja para a página de vendas. Tá bom? Então você já tem a sua própria estrutura. Agora eu tenho um bônus exclusivo para você. Eu tenho um curso totalmente gratuito. Não sei por quanto tempo eu vou estar deixando ele de graça. Você vai precisar clicar aqui no primeiro link da descrição. E me chamar lá no meu WhatsApp. Onde eu vou te dar uma mentoria gratuita. É eu mesmo lá no WhatsApp. Eu vou te ajudar a ganhar dinheiro com marketing e tal. E nesse mini curso. Eu te ensino a ganhar dinheiro com uma automação de vendas. Eu digo que é um bot de vendas. Porque é uma automação que vai vender para você de forma automática. Só você enviar as pessoas para dentro dessa automação. Que ela vai vender de forma automática. Sim. É isso mesmo. Clica aqui no primeiro link da descrição. Que eu vou te dar uma mentoria gratuita. Então aqui. Vai ser o passo a passo que a gente vai aplicar. No vídeo de hoje. Então para você abordar esses micro influenciadores. Vai ter o passo a passo aqui. Só você clicar no link da descrição. Vim aqui no Miro. Que você vai aplicar o passo a passo. É engraçado nesse nome Miro. Então aqui a primeira mensagem vai ser esta aqui. Olá. Aqui você vai colocar o nome do influenciador. Tudo bem? Eu sou. Vai colocar o seu nome. Eu trabalho com um produto chamado Primeira Venda em 24 horas. Que ajuda as pessoas a fazerem a sua primeira venda na internet. Sem precisar mostrar o rosto. Gostaria de te convidar para uma parceria conosco. Aqui mesmo no Instagram. O que você acha? Você postaria três stories. E para cada stories estamos pagando tanto. Então no caso você pode colocar. Sei lá. Estamos pagando cinco reais por stories. Cinco reais. Caiu é pouco. Ele não sabe cobrar. Então vai ser muito bom isso aqui. Você pode colocar dez reais também. Aí vai de você. Você que dá o valor aí. Ok? Aí você vai mandar isso aqui para o influenciador. Ele vai aceitar. Ou vai negar. Ou ele vai ficar em dúvida. Então aqui tem as três opções. Se ele aceitar. Ótimo. Fico muito feliz que tenha aceitado. Abaixo estará o script para os stories. Então você vai mandar isso aqui para o micro influenciador. Este arquivo aqui. Que daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês. Se precisar de alguma alteração. Ou tiver dúvidas. Estou à disposição. E pronto. Ela vai postar. E você já vai ter o resultado. Agora se ela negar. Você vai mandar isso aqui. Entendo. Aí é o nome do micro influenciador. Podemos conversar sobre o valor. Para entregar algo que funcione para ambos. Beleza. Você negocia o valor também. Se você quiser. Beleza. Aceitou. Se ela ficar em dúvida. Você pode explicar. Mandar um áudio para ela. Explicando mais sobre o produto. Que é o primeiro a venda em vez de quatro horas. Para você entender mais sobre o produto também. É só você entrar na página de vendas. Para você ver tudo o que ele explica. Tudo o que ele ensina. Que é um curso. Pode falar que é eu também. Enfim. Vai mostrar que é confiável. Manda o áudio dois também. Antes de postar o vídeo. Enfim que eu posso analisar. Beleza. Aí você pega e envia também. Este arquivo aqui. Para o micro influenciador. Que eu vou estar deixando aqui na descrição. Também para vocês pegarem. Aqui é o passo a passo que ele deve falar nos stories. Eu recomendo que você compre três stories. Porque vai converter mais ainda. Então no stories 1. Aqui é o momento de felicidade. Mostre entusiasmo. E a notificação de vendas. Fale que é a sua primeira vez. E que não acreditou que foi tão fácil. Agora nos stories 2. Você vai mostrar a rotina de um empreendedor. Mostre como é a sua rotina em busca da primeira venda. Fale que você investiu em um curso de R$19,90. E começou a estudar. E no mesmo dia. Já começou a anunciar o produto. Nos stories 3. Mostrando resultados. Mostre notificação de vendas. Após levantar da sua cama. Mas só revele qual é o curso no privado. Essa vai ser a ideia do influenciador. Você pode modificar também esse final. Nos stories 3. Você fala para o influenciador. Levantar na cama ali. Mostrar vendas. E colocar o link. O seu link. Que no caso é este aqui. Nos stories. Aí o pessoal vai clicar. E vai comprar o treinamento. Tá bom? Então vai ser uma estratégia muito, muito boa. Para você aplicar. Eu já vou logo entregando o bônus agora. É o seguinte. Você pode criar a sua própria micro influenciadora também. Tem um vídeo bem completo aqui no meu canal. Onde eu ensino você a criar uma influenciadora no Instagram. Para ganhar seguidores. E lembre-se também. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Então é um nicho muito forte. E muito fácil de vender também. De você fazer vendas rápidas. Na Qfile. Na Cacto. Na Hotmart. Então eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Para você assistir esse vídeo depois. Agora eu vou te explicar. Como encontrar micro influenciadores no Instagram. Então agora. Para você encontrar micro influenciadores. Você vai acessar o seu Instagram. Você pode criar uma conta. Aqui por exemplo. É uma IA que eu criei. Você pode ver que ela está em Paris e tal. E olha só. Já tem audiência. Eu posto alguns stories. Provavelmente vai chegar em bastante pessoas. No caso. Na quantidade de seguidores que eu tenho. Beleza? E eu posso divulgar por exemplo. O produto aqui nos stories. Se baseando no arquivo. Tá Caio. Como que você encontra micro influenciadores então? Você vai acessar o Explorar aí do seu Instagram. E vai começar a curtir fotos de mulheres. Tá? Por que fotos de mulheres? Porque automaticamente. Só vai aparecer fotos de mulheres aqui no Explorar. Isso é fato. Porque você vai estar trabalhando com o algoritmo. Então você vai começar aqui a curtir fotos de mulheres. Só que você vai ver que. São influenciadoras grandes. Que tem bastante seguidores. E a gente não quer isso. Como que a gente vai fazer? A gente vai ficar procurando e vai descendo. Uma hora ou outra vai aparecer influenciadora pequena. E tem uma outra estratégia também. Para você encontrar essas micro influenciadoras. Só você colocar aqui ó. Influenciadora. Hashtag influenciadora. Você vai clicar aqui em cima. E vai ver essas publicações aqui. Tá bom? Você pode clicar aqui em contas também. Para você ver. Mas ó. Pode ir descendo aqui. E clicar em alguma conta. Ou clicar direto em uma conta que é aleatória. Porque quem fala que é influenciadora. Tem pouco seguidor lá. Então tá aqui ó. 3 mil seguidores. Pode ser uma também. Só que. Pode ver que ela já é bem mais ativa né. Você pode pegar uma menor ainda. Então clica aqui no ladozinho das pessoas. E vai ser pessoas com a mesma quantidade de seguidores ó. Tá vendo? 2 mil seguidores. 2 mil e 500. Ó. Clica aqui em cima dessa. Ó. E vai pegando mais ó. 1.600 seguidores. São essas aqui que não sabem cobrar. E tipo. Você vai pagar bem barato mesmo. Vai pagar 20 reais pela divulgação. E você vai vender bastante. Essa é a estratégia. E pô. Você vai vender demais demais com essa estratégia aqui. Tá doido? Então eu espero que você aplique essa estratégia. E o desafio aqui é. Você acessar o link na descrição. O passo a passo exato. Baixar o material. Para você enviar para os micro influenciadores. E eu te desafio a fechar pelo menos com 3 micro influenciadores. Por dia. Tá? A minha meta é que você faça 100 reais por dia aqui. Ou na Qify ou na Cacto. Ou na qualquer plataforma. Se você aplicar o passo a passo. Eu não duvido que você vai vender muito. E muito rápido também. Então é isso. Tchau. Até a próxima. Deixa o like e se inscreva aqui no canal. Tchau.